As noites nas baladas Sem querer roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto os sabores Da vida sem rumo Você quer um ninho, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites nas baladas As noites nas baladas Sem querer roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto os sabores Da vida sem rumo Você quer um ninho, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar As noites nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas